Dama passarinho, não adianta criticar Não sei se é vício, mas se for vício não vou largar Mas aí eu vou voltar com os vídeos Já começando, já deixa o like aí Pra fortalecer, entendeu rapaziada, família E eu quero agradecer também Primeiramente o pessoal do meu whatsapp Do facebook, dos grupos Que também ajudou aí com a divulgação Tá bom, ajuda aí Compartilhando, dando like Ajudando o pessoal a se inscrever Então pessoal, a Julia tá meio agoniada Pensa numa cachorra fotogênica Quem acompanha Minha rede social sabe Aparece foto comigo, é direto comigo E aí pessoal A gente vai falar hoje sobre os silvestres Eu já fiz um vídeo aqui falando Sobre os exóticos Já fiz um vídeo aqui falando Sobre os exóticos E agora vai ser sobre os silvestres Entendeu? Tive que cortar o vídeo que ela tava chorando Eu não gosto Tava atrapalhando a filmagem Pois é, o vozinha ele saiu Era eu que fazia mesmo E tava dando meio que trabalho Então eu decidi remover dos meus vídeos Mas então hoje o vídeo vai ser sobre As aves silvestres Eu já fiz sobre as aves exóticas Você que ainda não viu É novo no canal Pode ver aí na descrição do vídeo O link tá aí Tá bom? E roda o vídeo aí 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 Essa é uma história de passarinhos Dos passarinhos e seus donos Donos que são amadores Donos profissionais Que vivem de criar e vender os passarinhos Mas é através da sua história Que nós temos uma ideia De como estão os passarinhos Não só no Rio de Janeiro Como em grande parte do país A primeira constatação que fiz entre os criadores Eles se orgulham dos seus pássaros Como pais se orgulham de filhos bem sucedidos Olha o caso de Tião Um criador amador Posso chamá-lo de Tião? É o mais conhecido É o mais conhecido Tião, desde quando você começou a... A criar pássaro? Isso Desde a idade de 15 anos Estou com 75 E quantos pássaros você tem agora? 83 83 Na maioria, bicutos? Bicudos e Curió Primeiramente, se eu não criasse Se eu não tivesse criador Hoje, o bicudo e o Curió Estariam totalmente em extinção Para ter uma ideia Que eu vou sair fora um pouquinho Da minha ideia do pássaro Vou contar uma história para vocês Aqui, você está vendo nas minhas costas Um pé de goiaba Eu estava almoçando com meus netos Com 16 anos eles Então ele viu uma mesa com uma porção de goiaba Então ele perguntou Pô, vovô, se eu compro essa goiaba aonde? Eu falei, não, eu compro não Tem na minha casa E ele não conhecia o que era um pé de goiaba Então esse era um dos motivos Que eu sempre me dediquei a criar pássaro E se nós não estivéssemos criando Estaria em extinção E essa garotada de hoje não sabia o que é um Curió O que é um bicudo Ele não sabia o que era isso Você já teve algum pássaro assim Que ganhou algum torneio? Já, já tive um pássaro Ganhou em torneio Eu viajei 1.200 quilômetros Com um pássaro O nome dele era Malagueta Um bicudo Florianópolis Cheguei lá, tirei em terceiro lugar Foi uma sumidade Que os melhores pássaros do Brasil Estariam ali E um pássaro de 3 anos Viajar 1.200 quilômetros Malagueta É, Malagueta Viajou de ônibus? É, não, viajei de carro Tirar em terceiro lugar Até os que tirou Por diferença de segundos Então, pra mim foi Ele não tirou em terceiro lugar Pra mim, ele tirou em primeiro Quantos Curiós você tem? No momento, eu devo ter em torno de 65 Curiós Desde quando você cria? Desde 1980 Isso veio de quê? Uma vontade de garoa? Não, isso vem, vamos dizer assim Meu pai era um migrante E meu pai trouxe da Europa Aquela coisa de criação De qualquer tipo de animal E eu comecei com Peguei um anão Comecei a criar através de um anão Passarinho Aí foi onde eu comecei a pegar Um gosto por pássaros É um trabalho diário, né? Totalmente O que você tem que fazer? Tem que limpar a gaiola Colocar a comida Trocar água Água de banho Eu, por exemplo Tenho a época de vacinação Por exemplo Frio Eu evito botar uma vez por semana Na banheira Por causa de não ficar Pra eles não pegaram pneumonia Algumas coisas assim E eu tenho outra coisa que eu faço Eu não reaproveito comida Eu toda vez Por exemplo Todo final de semana Eu jogo todas as comidas De meus passos Fora Por causa de fungos Eu vou reponho novamente Novamente Quanto você gasta Pra mantê-los? Mensalmente uns 200 A 250 reais Por mês Com todos? Com todos Mas sonhando que eu gasto Com farinhadas Remédios Essas coisas Tem então Na época de criação Se gasta mais Por causa Se consome mais farinhada Este trinca-ferro Se chama Cruel Tem quase 20 anos Inúmeros filhos e netos Seu dono É proprietário De mais de mil pássaros Um criador profissional Que tem um viveiro Chamado Buriti Em Rio Bonito Oscar Há quanto tempo Você cria pássaros? Há mais de 35 anos Crio desde criança Comercialmente Já tenho aqui Em Rio Bonito Aqui mais de 10 anos E a gente Cria aqui As espécies Trinca-ferro Coleiro Curió Licudo Chorão Teóxia-sangue Corrupião Essas são as espécies Que a gente está credenciado Junto ao Ibama Pra reproduzir Em ambiente doméstico Fazendo uma parceria Pra que a gente possa Tirar essas espécies Da extinção E que a gente possa Colocá-los Junto à sociedade De uma maneira Correta E equilibrada Já estão criando Muito trinca-ferro Em cativeiro Tá entendendo? Que o trinca-ferro Vai passar pelo mesmo processo Que passou o bicudo E o curió Que hoje Tá entendendo? A gente não se fala mais Em passarinho selvagem Do mato É só Criado em cativeiro Que um pássaro Criado em cativeiro Que seja Trinca-ferro Culeiro Curió O bicudo Com seis, sete meses Eles estão cantando De gaola na mão Tá entendendo? E um passarinho selvagem É quatro, cinco anos Pra ele começar a cantar Em casa Tá entendendo? Então é por aí Que tem que Dar mais incentivo Ao criador Um pássaro Na natureza Ele vai durar Em média Cinco, seis anos Livre Ele em cativeiro Dura vinte e cinco Trinta anos Os criadores Sabem que não Agradam Aos que preferem Os pássaros Livres na natureza Mas eles afirmam Que sem o seu trabalho Algumas espécies Já teriam Desaparecido E propõem libertar Muitos pássaros No meio ambiente Desde que haja Um lugar Para que treinem Sobreviver na natureza E não morram Imediatamente Ao serem soltos A criação Da nossa ave fauna Em ambientes domésticos Ela é de vital importância Para todas as espécies Que existem No nosso país Só com a criação Em ambientes domésticos Controlada Com veterinário Com zootecnista Com orientação toda Da nossa alimentação A gente vai poder Conseguir preservar Todas as genéticas De todas as famílias Que a gente vem Há tantos anos Preservando E o criador hoje Não só o criador amador Como o criador comercial Ele é um parceiro De toda a sociedade Protetora dos animais E que desejam Ter a nossa ave fauna Preservada Nas mãos De quem é de direito Que é o povo brasileiro Você raramente Ia ver um bicudo Hoje Uma espécie E na verdade Não há extinção dele Porque em cativeiro Há milhares de bicudos Milhares de bicudos Se tivesse já Pela mata Talvez já tivesse extinto Até por falta de espaço Um bicudo Ele exige dois quilômetros De território Para ele Só para um casal De bicudos Então a área Tem que ser muito grande Os profissionais Fazem como Para sobreviver Como é Os criadores Obrigado Por exemplo Nós criadores amadores Nós preservamos Mais a parte genética O criador comercial É a quantidade Ele tem a genética Mas ele tem que Produzir Mais Para vender Mais passarinho Eu por exemplo Eu só posso tirar 35 filhotes por ano O comercial Pode tirar mil Dois mil Quantos ele quiser Só tem a quantidade De produzir Hoje a criação Tem uma venda Uma procura muito grande De passos Principalmente Os de boa genética Quando o criatório Ele formata uma genética Ele tem um passo Do campeão Do criatório dele Ele faz uma grande genética E dessa grande genética Há uma grande procura De compra Os valores São variáveis O que eles procuram mais Os criadores Hoje o grande foco Da procura De todos os criadores São pela evolução genética Que o plantel Do guriti Conseguiu E são muitos anos Criando pássaros Que foram campeões Nas rodas Campeões em torneios Em todos os lugares Do Brasil A gente procurou Pegar essas famílias Reproduzir Voltar o sangue Fechar o sangue E classificar eles Como famílias Como exemplo Da família dos Andonaides A família do Máquina A família do Cruel São pássaros Que já são consagrados No país inteiro Este corrupião Não participa de torneios Porque só existem Torneios Entre trincaferros Curiós E coleitos Mas o corrupião Canta E se exibe Como um campeão Do viveiro O outro aristocrata Por aqui É o casal De Tia Sangue Que tem direito A um amplo viveiro Entre os pássaros Também a beleza É fundamental Mas a melhor situação Acaba sendo A do Sabiá O único Que tem ampla liberdade E só vive aqui Porque há comida E ninguém se preocupa Em prendê-lo Numa gaiola Por que que Os amadores Não interessam A ele As fêmeas O pássaro Que tem valor No torneio É o macho Por que o macho Porque o macho Ele é o pássaro Que canta As fêmeas Que teriam um valor maior São as fêmeas Já de famílias consagradas E tiradas há vários anos A sua genética O valor é bem menor Com certeza Mas não há um excedente De fêmeas presas Não poderíamos devolver A natureza É possível isso? Não só é possível Viável E recomendável Todo criador Amador E o criador comercial Existe uma grande vontade De a gente poder Reintroduzir As espécies Que a gente cria Em áreas de APA Conservação ambiental Reservas ambientais Reservas ecológicas Você não acha Que poderia existir Um lugar Para preparar Esses animais Para voltarem Para a natureza Porque soltar direto Morre Não morre não? Morre A nossa ideia É a gente fazer Um manejo A ideia nossa É fazer um viveiro grande Para soltar eles ali Aquele viveiro Passar para um outro viveiro Para ele aprender a voar Entendendo? Que ele Automaticamente Que o pássaro de cativeiro Ele não sabe voar Conforme um pássaro selvagem Entendendo? Tem que soltar ele No habitat dele Tudo isso tem influência Um dos grandes momentos Dos criadores São os torneios Eles trabalham A genética dos pássaros Para que eles brilhem Num fim de semana E o sol leva torneios? Levo a torneios E eles cantam bem lá? Cantam bem lá O torneio é o canto Que decide É o canto que decide É o tempo do canto É o tempo É a quantidade E como é que marcam o tempo do canto? Relógio, cronômetro? É o volume de canto O pássaro tem um volume de canto São feitas duas marcações A primeira é a classificatória E a segunda é a final O pássaro que mais acumular campo É aquele pássaro que vai ser o campeão na final Aquele é que está onde? Fui a três torneios no fim de semana O clube mais bucólico de todos É o do Curió Localizado no Rio Cumprido No Rio de Janeiro Aqui nem todos trazem os seus pássaros Para competir Muitos ficam espalhados Entre as árvores Só para cantar E ouvir os cantos Ele tem mais de 40 anos É um clube de 69 E é um clube que abriga os passarinheiros Os criadores de passarinhos Então quer dizer Ele recebe os criadores diariamente Que querem trazer os seus pássaros Para passear, para cantar, para apreciar E também fazemos torneios de canto Aos sábados e domingos Lá dentro A competição é regida pelo cronômetro Quem canta mais, ganha O torneio Ele começa às 9 horas da manhã E quando for 11 horas, 11 e meia Nós fazemos uma marcação Como funciona essa marcação? Existe um fiscal de roda O chefe de roda E juízes Que ficam cronometrando O tempo Ou a quantidade de cantos De cada pássaro E no final desse tempo São 15 minutos Marcados Aquele pássaro Que mais cantar É o pássaro Que vai ser o campeão Este colheiro Chamado Xaveco Ganhou na sua roda Mas nesse momento Ele vive a solidão da vitória Nos torneios de volta redonda Havia prêmios aos vencedores Todos tinham um cronômetro E aqui o torneio era só de trinca-ferro Já em Pinheiral No palco Ficaram os coleiros Disputando o canto E na plateia Os trinca-ferros E quantos associados tem aí o clube de passarinhos hoje? Ó, é como eu falei pra vocês Nós começamos com 8 E nós devemos ter mais de 50 associados no mínimo Mas tem mais de 50 trinca-ferros Não, 50 associados que tem carteirinha do clube Agora vem aí 100, 200, 150 passarinhos A região toda E existe uma competição Ponto corrido Pelos pássaros Trinca-ferro e coleiro Todo domingo É a contagem de pontos E no final da temporada Existe campeão de inverno e de verão Os pássaros E a região já produziu grandes campeões? Já, já Nós tivemos aqui Passar ali muito bom Flip da região nossa O Tira Onda Passar ali também Que foi muito bom o campeão aqui Como ele chamava? Tira Onda Depois dessa longa convivência Com os pássaros em cativeiro Chegamos a uma reserva ecológica A reserva ecológica do Guapiaçu Uma área de 7.500 hectares Que tem 464 espécies diferentes de ave De origem inglesa Nicolas com a mulher Raquel Dirige o espaço Que hoje tem uma pousada E recebe centenas de observadores de pássaros Do mundo inteiro Nicolas Como é que esse lugar se transformou também No observatório de pássaros? Em 96 1996 Veio um ornitólogo em inglês E ficou impressionado Com o número de aves Que existiam aqui Em poucos dias Ele viu 300 espécies E Me perguntou Nicolas, o que você está fazendo Para segurar Para conservar Essas florestas Deslumbrantes Nessa época A gente estava trabalhando de fazenda Aí Ele levou esse conceito Para a Inglaterra Onde teve mais receptividade E organizou Articulou Entre amigos E devagarzinho Criou Um interesse Em Ajudar Elaborar um plano Para a proteção Dessa área aqui Começamos o ONG Em 2001 E de lá então Nos conseguimos Através de visitações Através de Observações de aves Conseguimos Mostrar que esse lugar É um lugar Fantástico Perto do rio De uma biodiversidade Fantástica de aves Atrair o público maior De todo o mundo Quantas aves Quantas espécies Acredita-se Que existe aqui No momento Nós temos catalogado 466 espécies Poderia existir Mais uns 15 ou 20 Todo ano A gente acha Uma espécie Uma nova Uma nova Como Aqui Você tem Mata que baixa E mata no alto As aves De acordo com a floração E frutificação Elas vão subindo Esse gradiente E depois No alta parte do ano Descem também Então logo se percebe A importância De manter Uma mata de baixada Saudável Ao lado da mata Conservada Do parque Então a gente achou Um motivo muito forte Em trabalhar Essa parte de baixada Complementando O trabalho Do INEA Na criação Dos parques Taro ao Três Picos Como são os observadores De pássaro O que eles fazem Quando vêm Como eles se comportam A nossa proposta É uma proposta Mais abrangente Nós temos 4 programas Primordiais A proteção Da floresta A educação ambiental A recuperação De áreas degradadas E a pesquisa Esses quatro Vértices Faz um Um trabalho Complementar Em que Ajuda a Criar uma visão Holística Na conservação Dessa bacia Do rio Guapiaçu Falando com Criadores de pássaros Eles disseram Que uma das grandes Aspirações deles Era soltar De novo Os pássaros Na natureza Mas disseram Que era necessário Uma área De transição Entre a liberdade Ou entre o cativeiro E a liberdade Você acha que Fazendas como essa Poderão no futuro Também ser utilizadas Para que a gente Repovoe? Olha Eu acho isso Uma proposta Fantástica Que vem Agregar A conservação Da mata em si Traz para a gente O interesse Um mercado Muito forte E promissor Na realidade É um mercado Muito rico Também Que possa Venha ajudar A fortalecer A proposta De conservação Dos habitados Nós somos Campeões de aves Na realidade Com mais que mil Espécies Então né pessoal Esse daí é mais um vídeo Deixa o like Tá bom? Comenta aí Se inscreva E é nóis Tá bom pessoal? Prometo que eu vou gravar Mais vídeos Ajuda aí Tá bom? Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau